Vou ficar de boa aí, do nada, vi essa oportunidade aqui, parece até que, sei lá. Parece até que caiu do céu, assim, né? Do céu. Ah, entendi. É que eu tô um pouco engessada também nessas paradas disso aí, assim. Ah, não, mas isso aí é fácil. Fica meio sem jeito, porque eu real não faço muito isso daí. E tipo assim, se você não tivesse engessada também e eu também não, ia ficar parecendo que a gente tá fazendo isso sempre, né? Sim, mano, o tempo todo, mas não é o caso, né? Onde que eu tô levando ela, galera? Que isso? Tipo assim, é... Vamos devagar na intimidade, você não peidou dentro do carro. Não, 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 não. Tipo assim, eu entendo que a gente tá se conhecendo e sabendo que um é meio estranho e tal. Então, Conor, peraí, eu nunca pensaria com você no primeiro encontro. Mas você soltou uma porra do peidoca com o carro fechado, velho. Cara, não fui eu, a gente tinha sido você, inclusive. Não, peraí, só tem eu e você dentro do carro. Se você solta um negócio desse, dessa altura e fala que não foi você, foi quem, então? Eu, a gente tinha sido você, até eu fiquei meio... Mas tá tranquilo, acontece, todo mundo peida, todo mundo peida. Daqui a pouco eu solto um aqui também, pra você segurar ele. Cara, eu te juro, não fui eu. Se eu tivesse peidado, eu tinha falado, porque eu acho que todo mundo peida mesmo, né? Mas realmente... Todo mundo peida, mas porra, com o carro fechado é até brincadeira, né? Que insortência que não foi você? Absoluto, absoluto. Porque homem tem dessas, né? De fazer as coisas, colocar a culpa na mulher e tal. Não, mas mulher tem dessas de peidar, ficar com vergonha e falar que foi homem, já que o homem tem dessas. Pô, mas se eu tivesse peidado, eu te falava que eu tinha peidado. Não, mas foi alto, né? Deu pra escutar. É, chegou no lugar que eu queria te trazer. Tá. Você gosta de fruta? Eu gosto de fruta, é saudável, né? Então. Trouxe um tanto aí, ó. Sério? É porque normalmente ele fica o dia inteiro, mas agora deve ter ido dormir. Qual que é a sua fruta favorita? É morango. Morango? Morango, e a sua? Bora. Banana. É o quê? Banana. Ah, sua fruta favorita é banana? Sim. Então, as dele aí é bem madura aí, ó. Deixa eu ver. Mostra aqui, ó. Oh, mas... Eu acho melhor nem pegar, né? Porque, tipo, o cara não tá aí. É que ele não tá aí, né? É, então... Caralho, velho. Totalmente sem compromisso. Ainda falei com ele que eu tinha um encontro que precisava... Nossa, mano. Não, relaxa, relaxa. Eu entendo. Ai, velho. Às vezes você só tá bem ocupado. Tá ligado? E aí mostra cada vez mais eu tô engessado e eu não consigo mostrar serviço, velho. Cara, você tá indo bem. Relaxa. Tá suave. Você até peidou no carro ali. Você tá tão tranquilo que você... Tá vendo? Tá vendo como é que pega isso no erro? Tá na cara que ficou tanto na sua cabeça que você tá querendo voltar no assunto de novo. Ei, é normal peidar. Tipo, tudo bem que... Cara, mas eu não peidei. Você pelo menos vai ser inesquecível na minha vida porque foi a primeira vez que eu saio com a mina e ela peida de cara, né? Mas assim, isso foi histórico, velho. E às vezes... Tá aí um foda, né? Não, mas agora eu vou ter que peidar porque você tá falando que... Entendeu? Eu tô falando que não peleu, cara. Tá, mas peidar duas vezes já vira putaria, não dá. Não, é verdade, não dá não. Tem que ir devagar também. Por que você já tá peidando assim no primeiro encontro? Não, não, não. É melhor nem... É melhor deixar baixo isso aí. Eu até fiquei meio sem jeito agora. É. Mas já que a gente tá aqui no meio da estrada, né? Com as frutas. Eu preciso tirar do peito, entendeu? Isso aqui. Porque até desabafei com meus amigos lá. Eu precisava entender aonde que a gente tava na conversa. Porque ali você me chamou de friend, depois você falou que os opostos te atraem. Aí eu te chamei aqui pra ver as frutas. Aí você peidou no carro. E aí eu já não sei mais o que que eu faço, onde que eu vou, entendeu? Como assim? Tipo, você quer saber qual que é a minha intenção contigo, no caso? É. Pô, eu... Pra ser bem sincera, eu gosto de deixar o bagulho rolar, tá ligado? Eu não programei nada. Eu acho que, tipo, eu tava de bobeira. Daí eu realmente queria tirar umas fotos. Daí eu vi você. Enfim. O resto você já sabe. E eu quis ver o jeito que isso ia dar. Você acha que então é da hora a gente ter mais desses aqui até você descobrir o que você quer? Tipo... É que assim, eu vou ser bem sincera contigo. Talvez isso até te broche um pouco desse date aqui. Mas é que eu não... Eu não sou de, tipo, assim, dar um beijinho no primeiro date, tá ligado? É que eu curto conhecer a pessoa, ver se tem a ver e tudo mais. Porque, tipo, beijar, tá ligado? Entendeu? É que a beijinha é até meio cringe, né? Tipo, é exato. É até meio cringe assim, tá ligado? É melhor, tipo, conhecer a pessoa e falar. Total, né? Total. Eu também tava pensando isso. Tipo, às vezes, será que ela tá querendo um beijo e tal? Ia ficar uma parada tão cringe, ia ficar um clima meio, né? É... Mas, tipo, eu não tô te dando um fora, tá ligado? Não. Eu só tô te falando que eu acho que é importante conhecer, entendeu? Antes de rolar um bagulho, assim. Total, total. Porque, às vezes, não tem nada a ver, tá ligado? Tô zoando, chat, tô zoando. Vai que, entendeu? Que não bate, assim... É, não. A vibe. Tem que bater, não adianta. Se não bater, nem serve. Tem que bater. Por quê? Tipo, tu gosta mais de, assim, a um ponto e tal, de beijar? Ah, eu gosto de, tipo, descobrir também, né? Eu sou pouco vivido nesse quesito aí. Normalmente, eu tô tão pá que nem... Ah, e você é pouco vivido, Conor? Pelo amor de Deus, você é mais de mim. Eu sou pouco vivido, eu sou pouco vivido. Tipo, os lugares, assim, da cidade eu não conheço tanto. Ah, entendi. Eu, normalmente, quando eu ficava com alguém, era, tipo, esse beijinho, assim, na praça e depois ia dormir. Então, assim, zero vivido, velho. Eu curto fazer muita coisa, tá ligado? Tem muita coisa na hora pra eu fazer na cidade, quando eu tá de bobeira. Então, por que a gente não começa um pouco diferente, então, e você começa a me levar pra um negócio par? Negócio par? É. Então, fechou. Então, por que a gente não faz assim? Amanhã é a minha vez de te surpreender. Uhum. Daí amanhã eu te levo pra um bagulho bem da hora. E a gente faz algo diferente. Tá, mas e se isso virar um romance e você começar a gostar de mim? Olha, você vai ser... Você tem que ser muito foda, tá? Porque... Nossa. É de pedra, né? É de gelo? É, tá meio... Até oco, assim, por aliás. Misericórdia. Tá. Não, tá combinado, então. Fechou? Pode ser? Tá. Que até mais... Respirei fundo, que eu já comecei a pensar, pô... Eu tô peidando no carro, tá querendo beijo, tá querendo... Mas o que, velho? Mas e se você gostar de mim? Aí, eu acho que com todo respeito, sendo sincero, você tá um pouco fodido, viu? Porque eu sou meio psicopata. Como assim, psicopata? Sou... Ah! Sou... Deixa eu ver o que mais. Sou proprietário, entendeu? Sou maluco. Você é proprietário? Como assim? Tipo assim, ah... Tá ali de bobeira e pegou carona com o taxista. O taxista vai subir do mapa, entendeu? Meu Deus. Tô brincando, tô brincando. Sou de boasso, velho. Que laço. Sou um neném, velho. Você sempre gosta de um assustado também, né? Você gosta? Ah! É bom, né? Pra dar uma emoção na vida, assim, ó... Agitar um pouco. Eu gosto de montanha-russa, né? Eu gosto. Sou meio possessivo, então. Eu não sei se você vai gostar muito do meu jeito, porque eu sou o fantário. Eu sou muito, tipo assim, de boa, tá aliado? Você é muito de boa? É. Você não é ciumenta? Eu ainda matei uma, duas, mas... Não é demais. Mas você não tem cara de que mata ninguém, não. Você tem cara de ser super, tipo, ah, tá tranquilo, eu passo o plano. Eu acho que é por isso que é divertido, porque eu já não tenho cara, entendeu? E ninguém nem se confia. O que acontece, pô? Aí eu preciso falar, ah, nossa, realmente a Itália tá diferente. É, ele tá mantendo interessado, não vou mentir. Você tem muita amiga aí, é? Muita amiga? Amiga, amigo, não sei. Amiga? Tá. É que meus amigos é tudo fofoqueiro, né? Aí a galera já vai querer... Vou chegar lá, vou falar, tá, tô indo dormir aqui. A galera, não, não, vem cá, e aí, o que que deu? Eu vou falar que você me colocou na frente de zona e que, tipo, a gente é amigo, né? Vamos fazer assim? A gente fala isso pras pessoas. Você fala que eu te coloquei na frente de zona e eu falo que você me coloca na frente de zona. Tá. E até porque que ninguém sabe, né? Ninguém estraga. Ninguém sabe, ninguém estraga. É que essa frase aí, normalmente, quando alguém fala, é porque já tá dando uns pega, né? Não, mas não é, tipo, esconder o bagulho, tá ligado? Ah. E eu não vou esconder nada. Eu acho que só não, também, não vou ficar dando muitas informações, porque eu acho que é isso que pega, entendeu? Ah, que nem tem também, né, por enquanto. É, então. Nem rola nada, tá ligado? É. Nem sabe se vai rolar também, né? Nem sabe, então. Não, mas por quê? Você já perdeu interesse já? Que que é isso? Um filme? O quê? Eu perdi interesse? Ah, é que você tá falando assim mesmo, por isso. Não, eu tô falando do seu lado, né? Eu não sei se você já... Ah, entendi. Ah, entendi. Caralho, você tá de sacanagem. Que isso, Conor? Por que você tá arrotando, cara? Não, o que que eu tô arrotando? Eu nem sei arrotar, nem se eu tomar refrigerante o dia inteiro. Cara, eu não sei arrotar também. Olha o cheiro de merda, o carro. Eu não... Eu não sei arrotar, não sei se eu arrotar, não sei se eu arrotar, eu não sei arrotar e assobiar. Ah, mas matar menina, você sabe, né? Ah, isso aí a gente aprende com a vida, né? Tá. Ninguém mandou mexer no carameu, enfim. Pera aí. Então, ah. Mas foi da hora. Eu gostei de sair com você, foi diferente. Desculpa o tio da fruta não tá lá, viu? Não, relaxa, você se esforçou, né? O que importa. Vou falar pra ele deixar a banana pronta. Não, fechou. Então amanhã você tá comendo por aí? Aí eu te dou um salve. Vou ficar esperando a mensagem, então. Ou qualquer coisa você me dá um salve, né? Eu te mando a mensagem pra você deixar seu orgulho de lado e depois você já me fala o que a gente vai fazer. Não, fechou então, tá combinado. Me impressiona, eu sou difícil de ser impressionado. Ih, pode deixar então, eu sou boa nisso. Fechou? Fechou. Gostei da roupa, hein? E cuida, até amanhã. Obrigada. Seu cor também tá legal. Valeu. Beijo. Tem alguém no porta-mala, não tem? Tem alguém no porta-mala, certeza. Pisa. Ai, dormi depois de um rolezinho. Da hora, velho. Foi divertido, penca. Trabalho. Um dia que... Mais um dia não normal na minha filha, né? Fazer o quê? Inclusive conosco. E aí, por favor. Filha DAP Filha DAP Filha DAP Caralho, como que ela correu tão rápido? Tchau, tchau. Tchau. Caralho, como ela correu tão rápido? Caralho, muda-loque. Caralho, muda-loque. Caralho, muda-loque. Mano, tu tinha que ver, mas consegui sair. Tô aqui, Nupinha. Não, fechou. É, tô chegando aqui também. Tá, vem aqui, aqui. É na passarelinha. Tá. Oh, misericórdia, menina. Ah, tava vendendo droga aí, né? Não acredito, quase fui presa. Ah, eu passei aqui, não vi polícia aqui. Então, pô, nossa, tu vê, eles me interrogaram ali, levaram, eu levaram pro canto ali. Falou, você não tinha nada aí, mas não, tem sucesso, tem sucesso. E tava com quem aí, você? Eu tava só vendendo. Como foi o encontro? Tava comigo, tava comigo. Ué. Tava com o Pão Combo ali. Tava com você ou tava sozinho? Tava aí? Não, eu tava só de veículo. Um veículo roubado, não sei, tava aí do lado, enfim. Como foi o encontro? Você tava com ela, é? Não. Tava com ele, não. Eu trouxe como pra ela, só. Ah, é que você falou que tava com ela agora e depois você falou que tava sem, tá com dois papos? Não, tô não. O cachorro me pegou ali na esquina. Quase perdi seu carro. Eu tava vendendo aí do lado. Como foi lá? Deu tudo certo? Deu, deu. Eu queria até conversar com você. É que parece que alguém saiu de dentro do meu porta-mala enquanto eu tava indo ali no pie e refletir e tava de cabelo laranja. E assim, eu não sei o que que eu falo com você porque parece que houve uma alombração de Kim ou é como se você estivesse no porta-mala durante toda essa jornada, né? E nada, eu tava vendendo droga aqui. Tava vendendo droguinha aqui, ó. Todo esse momento. Será que não foi na hora que a pessoa cê tava me revistando lá? É que até a bancada deles tá com droga e a sua não tá, né? Então, porque eles levaram esses caras aí. Deve ter chegado agora, eu não sei, hein? Levaram tudo. Eu tava ali atrás. Opa, amigão. E aí, meu querido. Desculpa aí, tá atrapalhando. Meu break. Cê tá aí vendendo droga tem muito tempo? Cara, acabei de chegar, velho.